De volta com o nosso Balanço Geral desta quarta-feira e com a informação de que o governador Carlos Moisés sancionou a lei que reconhece Blumenau como a capital catarinense de transplantes de órgãos. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado nesta terça-feira e a Arianna Fonseca agora confirma pra gente essa informação, está sancionado agora, é oficial, Arianna. Isso mesmo, Joelson, boa notícia, né? Bom, de janeiro a julho deste ano já foram feitos quase 800 transplantes de órgãos em Santa Catarina e Blumenau é um destaque para os hospitais de Blumenau. O Hospital Santa Isabel é reconhecido como o local que mais faz transplantes no Estado sendo referência em atendimentos de alta complexidade, incluindo transplantes de coração, córnea, rim, fígado e pâncreas. E foi lá que aconteceu neste fim de semana o primeiro transplante duplo de coração e rim de Santa Catarina. Portanto, ser reconhecida como capital catarinense de transplantes de órgãos é o reconhecimento de todo o trabalho e dedicação ao longo de todos esses anos aqui na cidade, né, Joelson? Volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok, muito obrigado, Arianna Fonseca. Portanto, né? E pra que a gente continue falando sobre este assunto, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Balanço Geral a doutora Denise Rodrigues Simão, que é chefe do Serviço de Medicina de Transplantes aqui no Hospital Santa Isabel. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu quero ter essa oportunidade. É uma informação, essa sanção do governador, ela é muito importante. A cidade já é referência, o Hospital Santa Isabel já é referência. O que significa a partir de agora ter realmente o título oficial de capital catarinense de transplantes de órgãos? Acho importante porque é o reconhecimento, né, pelo governo estadual, né, do serviço prestado pelo Hospital Santa Isabel. E no sentido, assim, até que o governo federal e estadual tenham, assim, uma visão diferente, né, no sentido um olhar para o hospital e porque nós já temos o projeto, né, já existe o projeto da construção do hospital de transplantes, né, já foi entregue ao Ministério Federal, né, o Ministério da Saúde Federal. Então, agora nós estamos aguardando os recursos, né, para iniciar a construção. Esse projeto foi encaminhado para o governo federal solicitando verba, solicitando dinheiro para construir um hospital do transplante aqui em Bluenal. Exato. Porque nós já somos, assim, atualmente o Hospital Santa Isabel transplanta sete tipos diferentes de órgãos, né, e nós fizemos agora, no domingo, né, o primeiro transplante de coração rim. E para isso, né, é um serviço que está crescendo em número, né, e é importante que também cresça a estrutura, né, porque senão não tem como que a gente possa desenvolver todo um projeto que já foi criado para aumentar e ampliar o número de transplantes no Estado. Onde seria esse hospital, doutora? Vai ser naquele, no próprio estacionamento do hospital. Seria no Hospital Santa Isabel, ali dentro? Isso mesmo, dentro do complexo hospitalar do Hospital Santa Isabel. Ah, ok, ok. Agora, essa sanção, o título de capital do catarinense do transplante de órgãos, a senhora não acha que isso pode, de alguma forma, aumentar a demanda, aumentar a procura de serviços e, de repente, atrasar transplantes, a fila ficar um pouco mais longa, não pode ter uma consequência assim? Não, porque o nosso Estado hoje é considerado, só perde para o Paraná no sentido do número de doações. Nós temos uma média de 40 por milhão de habitantes. Isso é uma média semelhante quase à média da Espanha, que é considerada um dos países com maior número de doação. 40 doadores por milhão de habitantes em Santa Catarina. Então, a lista de espera nossa é uma lista curta, comparada com outros estados. Só para ter uma comparação, na parte de rins, a média de tempo de lista no Estado de São Paulo é de 4 a 5 anos. No Estado de Santa Catarina, em torno de 8 meses. Nossa, a diferença é muito grande. Então, devido a esse maior número de doações, a gente acaba tendo uma lista pequena, com uma velocidade muito maior de se realizar esse transplante. Quais são os órgãos que são mais procurados, são mais necessários em transplante? A lista maior é a de transplante renal mesmo. Renal. Renal. Renal é o número maior que você tem em lista. Hoje, no Brasil, nós temos, no total, em torno de 33 mil pacientes em lista. No Brasil. No Brasil. E no Estado de Santa Catarina, hoje, a média, eu sei só a parte renal, né? Eu não poderia falar dos outros órgãos, mas a média, eu acredito que em torno de uns 400 pacientes em lista de espera. Certo. Com relação à doação, vou aproveitar, inclusive, agora, a gente conversa com a doutora Denise, falando sobre o título de capital catarinense do transplante de órgãos aqui. E a senhora já falou, né, que nós temos uma boa consciência da comunidade com relação à doação de órgãos. Mas vamos aproveitar essa oportunidade para falar justamente para quem está nos assistindo agora. Acho que a conversa com a família é muito importante. Quem quer ser doador, hoje, como é que faz? Eu converso com a minha família, eu aviso, olha, eu sou um doador, eu quero ser um doador. Tem que oficializar em algum documento? Como é que funciona? É, isso tem que deixar bem claro para os familiares, né? Porque quando existe o diagnóstico de morte encefálica, é sempre solicitado aos familiares que seja autorizada a doação. Então, se os familiares não tiverem consciência que você teria esse desejo de ser um doador, então, nesse momento de dor, de perda, os familiares ficam em dúvida mesmo. Então, é muito importante sempre deixar claro, porque, para você ter uma ideia, ainda no Estado, o número de recusas chega a 27%, então, do número total de familiares que recusaram a doação. Não deixam, não vão mexer aqui no meu ente querido. 27% é o número de recusas. E eu sempre falo que a doação só existe graças à autorização dos familiares, que a gente sabe que, nesse momento de dor, de perda, eles fazem um ato maior, que é a doação. Tá certo. Então, é muito importante, viu? Hoje, a gente está falando sobre esse tema, a Santa Catarina, aliás, Blumenau, é a capital catarinense dos transplantes de órgãos. Então, é muito importante você conversar com a sua família e dizer, olha, se acontecer alguma coisa, eu sou um doador, eu quero ser um doador de órgãos, né? Para a família ter essa consciência e fazer a autorização na hora certa. Doutora Denise, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima tarde.